Podemos dizer que você é uma DJ fora da curva, né? É. É um pouco fora da curva, né? É legal, muito bom, cara, é legal. Ô, Jana, e você tem tocado com quem? Você já tocou com quem? Ah, eu já toquei com muitos artistas, tanto internacionais como nacionais, né? É mesmo? De peso, é. Deixa eu ver, internacionais, já toquei junto com Groundation, Steel Pulse, Aquanaro, deixa eu ver. Aí, qual estilo é? Rap? Hip Hop? Esses, no caso, são de reggae. Ah, sim, pode crer. Tem, é, Molly Rose, já toquei com, deixa eu ver. Isso foi em festas aqui, você já deu rolê, como é que é? Em festas aqui em Brasília mesmo. É mesmo? É aí, nacionais, já toquei com Marcelo D2, Raio da Rima, Emicida, Flora Matos, é... De fora. Mas você tocou na festa ou com o DJ? Não, na festa com o mesmo line-up que essas pessoas, é. Doido. É, mas eu já toquei, assim, soltei base, fiz um freelo com a Tática 3, nesse ano. Tática 3? Não, Tática e 3. Tática e 3. É, que são umas meninas novinhas que estão nascendo agora, lá de São Paulo. E aí, elas vieram fazer um show aqui em Brasília, no festival, Nova Wave, lá no Guará. Foi no Guará. E aí, a DJ delas não pôde vir e me indicaram pra tocar com elas. Que doido, mano. Mas, de desconto é que assim, eu toco com a Tati, do Bela Dona. Já tem muitos anos. Ah, você é DJ da Bela Dona, né? Já tem muitos anos, já. Tati é sócia nossa aqui do... Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Faz teu corre, mano. Corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. É o Total Podcast. Paz!